Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Não vai passar filme na temperatura máxima, 17 de outubro de 2021, vai passar especial The Master's Cigar Brasil. Não vai passar filme na temperatura máxima, a Rede Globo, 17 de outubro de 2021. Aqui é um canal de filmes e séries. Escreva o canal para ter notícia de filmes e séries de arraal. Irmãos, Oscar Smith, vamos começar o nosso treinamento? Espera, veja nele. Espera, acertei. Agora é minha vez. Poder roxo. Que? Que poderes? Irmão, eu vou fazer um treinamento especial de arco. Errou. Agora é minha vez. Você também errou. Meu novo arco. Hum? Não sabia que você tinha esse arco não. Ah, é, é, é. Espera, sou. Ô, irmão, dá pra parar não? Ô, deixa eu ver se tá gravando. Agora você não me acerta. Eu mudei a realidade. Como você me acertou? Irmão, Oscar Smith, vamos começar o nosso treinamento? Espera, não me acertei. Agora é minha vez. Poder roxo. Que poderes? Irmão, eu vou fazer um treinamento especial de arco. Errou. Agora é minha vez. Você também errou. Meu novo arco. Hum? Não sabia que você tinha esse arco não. É, 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 é. Espera, sou. Ô, irmão, tá pra parar não? Pô, deixa eu ver se tá gravando. Agora você não me acerta. Eu mudei a realidade. Como você me acertou? Tudo. Tudo. O que é isso, senhor? O que você quer? Ok. Porque eu vou ser um velocista tudo mais rápido. E ainda vou te levantar assim. Sou tudo. Eu vou te levantar assim. Eu vou te levantar assim. É, 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 é. Tudo isso? E aí? Eu vou te levantar assim. Tudo, eu vou te levantar assim. Ou até o momento. Ultimação do poder Nossa, esse poder se eu tô demorando demais Ei, irmão Bom, tô com novos poderes Mais um novo poder? Quê? Eu tô com novos poderes do Doutor Estranho Doutor Estranho? Então é legal Puxa morta É legal, né? Demais Só com os poderes do Doutor Estranho Agora eu sou um Doutor Agora eu sou um Doutor Só que não, né? Doutor Estranho Doutor Estranho Doutor Estranho Devemos Doutor Estranho Doutor Estranho Doutor Estranho Irmão, vou te derrotar Que poder é esse? Senta, você não vai escapar dos meus poderes de redemoinho Você não vai escapar dos meus poderes de redemoinho Você não vai escapar dos meus poderes muito daora Aí Céu, vou te mostrar um poder que você não sabia que eu tinha Um poder interessante Poder de gelo Esse poder é meu novo poder E você não sabia Fude, que é ele? Agora é minha vez Errou Céu Céu Vai embora tão frio Céu Ainda não é o fim Eu voltarei Tudo fugiu Céu 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 Irmão Irmão O que você está tentando fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou tentando usar meus poderes de aranha Mas Você não tem poderes de aranha não Tem sim, eu tenho poderes de aranha Vou te mostrar, vou conseguir ainda Céu 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 Irmão 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 Deixa eu acertar Deixa eu pegar ali Céu 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 Tchau, tchau.